e fala galerinha e aí tudo certinho com vocês eu espero que sim para quem não me conhece meu nome é Paulo eu sou de Salvador Bahia e o canal aqui é para falar sobre moto galera e aqui nós estamos testando como vocês viram no vídeo anterior aí testando a N Max do nosso parceiro do Cid é o novo quadro do canal aí de teste de moto a sugestão do próprio Cid que ele se prontificou emprestar também a própria moto e aí tá o videozinho dissecando a N Max então galera tamo aqui já período da noite eu queria tá falando nesse vídeo sobre a iluminação da N Max no período noturno aí aqui tá uma via um pouco iluminada ali um pouco mais na frente a gente vai pegar um a um lugar mais escuro e aí já vai dar para perceber né a lanterna é de LED né então já é uma lanterna que ilumina legal né por ser LED e pelo que eu percebi aqui ela assim para a qualidade sabe que ela a proposta dela ela sabe mais do que satisfaz né mas o que satisfaz tranquilamente ali na frente tem um um vazio melhor para a gente testar o papel que tá cheio aqui né que motinha confortável viu é que na frente tá bem engarrafado mas em algum momento aqui a gente vai encontrar um uma penumbrazinha para a gente testar ela mas aqui já dá para perceber que para a cidade de cara ela é perfeita sabe a iluminação dela é muito boa vou fazer um videozinho com ela na estrada também não sei se eu vou pegar a estrada à noite com ela né mas ela ela tem uma iluminação boa por aqui E aí já dá para ver que ela ela tem uma iluminação legal né e modos que iluminam melhor é óbvio mas para a categoria dela ela se sobressai muito boa mesmo muito boa mesmo a iluminação vai lá no trânsito como é e passa de boa nos corredores é aqui na frente que seria o lugar mais escurinho ali do outro lado eu acho que até melhor não mas aí eu vou ter que fazer uma bota das outras mas por aqui ó aqui tá um pouco mais escuro dá para gente perceber que ela ilumina bem assim e ilumina legal para dentro da cidade assim é o suficiente sabe não vou dizer que para a estrada a top da país claro que tá né tranquilo mas a proposta dela é dentro da cidade e o farolzinho dela tranquilo galera tranquilo dá para usar tranquilamente dentro da cidade né óbvio né proposta dela foi justamente essa então é isso aí vocês estão com dúvida com relação à iluminação tal dá para usar tranquilamente não galera é isso aí vídeozinho curto vou fazer vários vídeos curtos assim falando sobre ela tirando dúvidas de vocês e aí vocês vão colocando aí nos comentários também belezinha valeu se curtiu o vídeo deixa o joinha compartilha se inscreve no canal se não é inscrito ainda aumenta a galera aí sabe deixa a sugestão vamos interagir o canal aqui é para isso sabe é para a gente estar interagindo não é só eu fazer um vídeo vocês vendo do outro lado não vamos interagir até porque o que eu faço aqui é sugestão de vocês certo esse canal mesmo aqui é a sugestão do parceiro sítio né testar essa moto então é um comentário vídeo de vocês é muito importante certo é muito importante mesmo valeu então galerinha por ter assistido o vídeo espero que tenham curtido me sigam no instagram falou valeu um abraço e fui fique com Deus